Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser a resenha da paleta Green Secrets da Nina Secrets. Sim, meus amores, eu mostrei pra vocês que eu recebi essa paleta numa live que eu fiz de recebidos. Quem não conferiu a live tá aqui ainda na sessão ao vivo do canal. E hoje eu vim trazer a resenha dessa paleta, contar pra vocês o que eu achei, se as sombras pigmentam, se funcionam em pele negra, se são fáceis de esfumar. Então, se você já quer saber o que eu achei sobre essa paleta, já corre pra conferir o vídeo de hoje, ative as notificações, se inscreva aqui no canal pra não perder nada. Chega de papo, bora pro vídeo de hoje. Bom, meus amores, a paleta vem dentro dessa caixinha e na frente você já consegue ter uma noção das tonalidades de sombra que você vai encontrar na paleta. Sim, porque essas são as cores das sombras que estão na paleta. A parte de trás da caixa, ela também te dá toda a informação sobre a paleta, composição, as cores que você vai encontrar. Você puxando pela lateral, você já pega a sua paleta. Ela tem um tom de verde bem bonito. Esse tom de verde, confesso pra vocês, que me lembra muito o Natal. E essa aqui são as cores das sombras, tá? São todos tons voltados pra tonalidade verde. Tem quatro sombras opacas e quatro sombras cintilantes. Eu confesso pra vocês, meus amores, que verde não é, né, a minha cor, assim, favorita. Eu gosto muito desse tom de verde, como está aqui na minha blusa e tem um tom bem parecido aqui nessa paleta, tá? Que eu já achei bem interessante logo assim quando eu vi. E o que acontece, gente? Eu nunca testei nenhuma paleta da Nina Secrets e essa aqui tá sendo a minha primeira. Bom, então agora eu vou fazer o tutorial e vou falando um pouquinho aqui pra vocês, né, tanto durante o tutorial quanto no final do vídeo, as minhas considerações em relação à paleta, o que eu achei de cada sombra, se pigmenta, se vale a pena ou não. Vamos, meus amores, já dei o zoom e vamos começar o nosso tutorial. Eu vou começar com esse tom aqui, ó, de verde, ó. Ele vem bem no pincel. Olha, vamos ver a pigmentação. É um verdinho, gente, que eu achei que ele fosse ser mais pigmentado. Mas num todo, ó, é ótimo pra esfumar, ó. Tá vendo? Se você quiser ele mais pigmentado, você deposita. Pra esfumar, ele é ótimo, ó. Ele já deu aquele fundo de cor. Então eu vou aplicar ele também no meu côncavo, ó. E vou esfumando. E eu vou esfumando, gente, bem lá no alto do côncavo, porque eu quero deixar, ó, esse fundinho aqui, ó, mais verdinho, igual aqui, tá vendo? Quero deixar esse fundinho aqui, ó, mais verdinho. Então eu vou esfumando bem, ó. Tá vendo? Como que eu havia esfumado, eu vou vir com essa cor aqui, ó, da paleta. E ela vem muito bem no pincel também. E olha isso aqui, gente. Que linda que é essa sombra. Ela é um verde, gente, que tem um dourado. Eu não sei explicar. Mas ela é muito linda e muito pigmentada. Eu volto com o pincel a esfumar, só pra tirar qualquer marcação que possa ficar, ó. Pra ficar tudo muito bem difundido uma sombra na outra. Vou vir agora nesse tomzinho aqui, que é mais claro. E vou fazer, ó, o cantinho. Gente, que qualidade de sombra. Um pouquinho que você pega, e olha isso. Vou pegar só mais um pouquinho, porque eu quero trazer bem pra cá, ó. E eu tô pegando aos pouquinhos, porque ela é muito pigmentada. Agora eu vou misturar esse verde com um pouquinho desse. E vou esfumar, ó, aqui abaixo da linha d'água. Olha, gente, que lindeza que tá ficando. Gente, eu tô passada com a qualidade dessas sombras cintilantes. Elas são muito pigmentadas. Um pouquinho já é o suficiente pra dar todo esse efeito na maquiagem. Vem aplicando a máscara de cílios embaixo. E também vou aplicar um pouquinho em cima. Pra poder colar os meus cílios postiços. Cílios postiços colados, meus amores, e prontinho. Meus amores, eu confesso pra vocês que eu fiquei extremamente impactada com a qualidade dessa paleta. Sério. As sombras opacas esfumam com muita facilidade. São pigmentadas na medida. Não é aquela sombra hiper, ultra, mega pigmentada que você não consegue esfumar. Mas é aquela sombra que é pigmentada. Ao mesmo tempo, ela é macia pra você poder fazer o seu esfumado. E se caso você quiser também fazer uma maquiagem opaca com ela, você consegue. Porque ela traz a pigmentação na medida. As sombras cintilantes, meus amores, eu nem preciso dizer. A qualidade é excelente. Um pouquinho que você pega é o suficiente pra pigmentar. E eu gosto muito de sombras cintilantes que tem esse acabamento. Porque facilita demais pra quem tá começando na maquiagem agora. Não consegue trabalhar muito bem ainda com pigmento ou sombra e pó. E esse brilho que essas sombras aqui traz, geralmente você só consegue ter em sombras em pó ou pigmento que tem a textura muito fina. Então, eu fiquei muito impactada com a pigmentação dessa paleta. A embalagem dela é uma embalagem que eu gosto bastante. E tem aquilo que eu sempre falo com vocês de ter, ó, o espelho aqui. Ó, as cores estão aqui, o espelho aqui. Eu acho essencial paleta de sombra que tem o espelho. Justamente porque facilita você no dia a dia, ó. Você tá ali maquiando com a sua paletinha. Já tem o espelho. Facilita demais no dia a dia. Pra mim, meus amores, essa paleta tá super aprovada. Já adianto pra vocês que ela é edição limitada. Então, quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Porque vai ter uma hora que você não vai conseguir mais comprar. Como a Purple e a Pink, que você já não encontra mais. Porque também eram edições limitadas. Então, o link vai estar aqui na descrição pra quem interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aqui nos comentários qual a próxima paleta vocês querem resenha por aqui. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.